Fala aí galera, com vocês aqui fala TutuCraft e hoje pessoal eu trago para vocês mais um tutorial aqui de como tirar fundo de imagem no Photoshop CS6. Certo galera, eu vou deixar esse Photoshop no link da descrição do vídeo e bora para o vídeo. Galera, primeiro você vai ter que vir aqui no Google e pesquisar imagem HD, vai vir em ferramentas e aqui depois de tamanho você tem que colocar em qualquer cor, certo? Para aparecer essas fotos você escolhe uma delas ou vocês pegam alguma foto que já tem no seu computador aí. E galera, se tiver algum barulho aí interrompendo desculpa. Vamos lá, eu já peguei uma foto minha, já salvei. Bora abrir aqui, você tem que vir aqui em arquivo em abrir e selecionar aí a sua imagem. Bom, para fazer mais perto ela é só você vir aqui em visualizar e aqui em mais um. Aí tem direito e tem escritório aí. Certo, tá aqui. Agora você vem aqui nessa canetinha aqui que tá no... aqui que eu acho que tá no meu cursor aqui. Seleciona ela. Oh meu Deus do céu. E só vai selecionando os pontos. Aqui? 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 Aqui, aqui ó! Um cantinho Aqui Aqui ó Aqui 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 E vai colocar nos pôdos Aqui Aqui E vai selecionando os pôdos Acho que isso daqui vai demorar Aqui 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 E beleza galera Depois de você ter acabado você aperta É Botão direito dentro Dos pontos E clica em criar Seleção Ok Depois disso você vem aqui Nessa abrinha aqui depois da varinha mágica E apreta com botão direito dentro E vem aqui em refinar a aresta Certo Clica Aqui você escolhe se você quer vermelho Se você quer Assim Eu gosto de ficar assim Aqui se você deixou alguma partezinha Que ela não deu você apaga a coisa daqui ó Certo galera mas Eu não deixei nada Só vou tirar isso aqui Aqui Tira Sai 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 Não quer sair galera Pronto Agora você que Você só deixa Essa Essa opção aqui marcada E Essa daqui Marcada e aperta Ok E feito isso Você Você Já Você Já Tirou O fundo da sua imagem Certo galera Então Foi isso Galera Se você gostou Já deixa o like Like aí Comenta galera E Falou